Cara, já aconteceu algum tipo de coincidência com você, do tipo, que nem ontem, do nada, um cara que era do colégio, um antigão, ligou pra mim, tava lá tomando café da manhã. Aí eu atendi o telefone, aí eu falei, alô, alô, e nada. Tipo, só apareceu o nome dele lá, eu falei, nossa, esse cara me ligando, do nada, beleza. Segui o dia, vim trabalhar, coisa e tal, editei o suco, tava voltando no metrô, quem que tava no mesmo vagão que eu? Tava ele. Cara, e detalhe, eu tava editando o programa da Maria, você sabe o que isso quer dizer? Olha lá, cuidado. Que eu tô ficando paranoico. Nossa. Eu tô ficando paranoico, velho, eu acho que todo mundo é serial killer agora. Porra, cuidado, hein. Eu encontrei com uma galera antiga, esses dias aí, fui numa festa, assim, e aí é muito louco, eu até falei pro pessoal de lá, falei, nossa, que estranho, né, a gente se encontrar, tipo, uma vez a cada dois anos, aí você acaba encontrando o pessoal, aí do nada alguém que fazia, sei lá, técnico de jogos, hoje tá fazendo engenharia petrolífera. O que que é isso? Tá ligado? Pra trabalhar na... Embarcado? Mano, pra trabalhar nos... nas estruturas lá que busca petróleo. Tipo o sacane. Nas plataformas. É embarcado, pô. Mas não é um barco. Não. É uma plataforma. É uma plataforma, mas fala que é trabalhar embarcado, e aí se você for ver os vídeos disso na rede vizinha, tem sempre aquela música. Oh, 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 oh. É. Tipo as vozes assim, tá ligado? Aquelas... Oh, oh, oh. Tá ligado? É, sempre isso, né? Sim, sim, é verdade. Sempre isso. É verdade. É porque dá um medinho, né? Nossa, dá muito medo. Aqueles vídeos de cruzeiro, tipo, ah, você acha que o cruzeiro é tranquilo até... Aí ter uma tempestade em alto mar, aí quebra os vidros do cruzeiro, com a água. A água cobre o cruzeiro, aí você fala, meu Deus. É uma aventura, né? Você já foi pra um cruzeiro? Não, não. Eu não vivi esse tipo de aventura. Ah, tá. Se falou de aventura, isso me lembra um negócio, cara. O quê? Indiana Jones. Você viu que eu tô bonitão, que nem o Harrison Ford, né? Eu até trouxe o meu chapéu. Uou, 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 uou. Eu te passei, né, na maratona de The Office. Há uns tempos aí. Sim, você tá na quinta? Eu já tô... Não, tô chegando na sexta já. Tô bem no final da quinta. Que isso? Que isso, você tá assistindo muito. Mano, é que é muito bom. Não, você quer saber? Eu acho que eu vou parar de trabalhar e vou começar a assistir sério. Mano, eu consigo fazer os dois ao mesmo tempo. Mentira, mentira. Mas aí, cara, mas a vida de solteiro, ela dá mais tempo, entendeu? Então você deve ter um tempinho aí. Não. Mas eu tô assistindo com a minha dupla. Isso que é o mais legal. É, então é um investimento aí. É, tipo assim. Mas é muito louco porque você começa a relembrar as coisas, né? E aí é muito bom você relembrar as coisas da série e coisas que você não vê pela primeira vez. Tipo assim, você sabia que o Kevin, ele é um gênio incompreendido? Eu acho que ele é. Mano, ele é. E ele, e realmente, tipo, isso é canônico na série. De eles pegarem e falarem, tipo, o Kevin virar e falar. Ah não, eu tô aqui fazendo números, é isso que eu faço. E aí depois você descobre que ele desvia dinheiro da empresa. Você tá me dando spoiler? Não, ele já falou isso nesse pé que você tá. Não. Sim, é quando eu pego e falo, tipo, ah não, eles estão falando de um crime de desvio de dinheiro. Só que é isso que eu faço nessa empresa todo dia. Não, isso não aconteceu. Mano, ele fala isso na terceira temporada. Você tá dando spoiler, cara. Não, ele fala na terceira temporada. Nossa, eu não lembro disso em nenhum momento. É porque você não presta atenção, mano, às coisas que você faz. Ah, que eu... É tipo assim, mano, quando você vai... É por isso que você não entende os mágicos. Porque os mágicos, eles falam, quanto mais perto você olha, menos você entende. Você tem que olhar de fora pra você começar a entender. Então você tá tentando prestar muita atenção na mágica. Eu já... Eu costumava ser um mágico. Na minha vida. Por que a gente não divide os podcasts do canal em cortes? E aí cada corte tem um título? Porque eu acho que isso pode acabar chamando mais atenção do público. Você acha que isso tem alguma relação com mágica? Mágica? Não. Oxi. Você não tá falando de mágica que você fazia? Aí do nada você tá falando de... Quando isso? Mágica? Não. Nunca falei de mágica. Não, mas o que você quer? Você tá querendo fazer cortes. Mas a gente já tem os rios, né? Que é vertical... Não, mas assim, no próprio canal. Esquece o programa completo. A gente divide o programa completo em cortes. Você quer abrir um canal de cortes? Não. No nosso canal. Chega de programa completo. Só cortes. Mas a gente começou assim. Não. Sim, a gente começou. O canal era só cortes. Você tá com amnésia. Não é possível. Eu? É. Você acabou de falar... Você tava falando de mágica. Você tinha informação de onde? Esses dias eu pensei em criar um fantoche. Porque eu revi Muppets. E eu falei. Nossa, mano. Seria muito legal você criar um bonequinho. E aí você transforma ele num fantoche pra você ficar brincando. Quando eu era criança eu pensava que eu nunca ia parar de brincar. Eu olhava pros brinquedos e falava. Eu olho pra esses adultos e pra esses brinquedos e eu penso. Um dia os adultos pararam de gostar de ganhar brinquedo de Natal e começaram a gostar de ganhar roupa. E eu não vou ser mais um desses, não. Eu vou brincar pra sempre com esses brinquedos aqui. Mas você tá ligado, né? Que os adultos... Não é que eles pararam de querer ganhar brinquedo. Eles só pararam de ganhar brinquedo. Que nem a gente. Mano, no primeiro Natal que eu... O único brinquedo que eu ganhei foi um Hot Wheels. E não foi o especial do suco. O especial do suco também. Só que agora eu tô feliz com isso. Na primeira vez que eu só ganhei um Hot Wheels de Natal, eu me senti miserável. Porque você queria a pista do tubarão? Não, eu já tinha. Mano, eu queria ganhar um brinquedão, assim. Queria ganhar, tipo, sei lá, um bicho de pelúcia. Eu não sei. Mano, eu ganhei só um Hot Wheels. E na época o pessoal começou a me consolar. Tipo, ah, tá tudo bem. Tudo bem. Meu, pelo menos você ganhou uma coisa. E eu falo, não, não. Eu não me importo com isso. Só que por dentro eu tava chorando. Sabe? E aí no próximo Natal eu não ganhei brinquedo e fiquei de boa. Porque no último Natal... Eles foram me preparando pra parar de ganhar brinquedo. Pra vida adulta. Pra vida adulta. E eu achei uma merda, sabe? E todo mundo acha uma merda. E as crianças de hoje, você que tá ganhando só brinquedo, vai parar de ganhar brinquedo. Isso é uma porra, sabe? Só que tem gente que quando ganha o próprio dinheiro, volta a comprar brinquedo. Então essa vontade nunca vai embora. É, cara, assim, existem adultos que não crescem. E daí eles compram action figures e colecionáveis. Né? Que são brinquedos. Senão o pessoal não comprava caneca em formato do capacete do Darth Vader. Não comprava, tipo, sei lá, aquele timer de cozinha que é um ovo. Senão você comprava um timer comum. Mas o pessoal quer se divertir. A vida adulta não é para amadores. E... Senão eles não compravam... É... Lancheirinha. Pra levar comida. Senão eles não compravam Nerf. E sabe o que mais? É. Coisas que lembram armas. E também servem para sua lancheirinha. Mas a gente sabe que o problema do mundo é o capitalismo. E tudo que você está vendo ao redor aqui, você consegue vender. E vai ter alguém para comprar, sabe? Independente do preço. Você está afim de se vender, cara? Me vender? É. Não, não, eu já... Você disse tudo? Eu já tenho dor, né? Tudo não. Você que é solteiro... É. Que tal? Cara, eu já falei isso aqui e volto a dizer. O mundo seria legal se desse para comprar uma namorada no Mercado Livre. O mundo seria legal se desse para comprar uma namorada no Mercado Livre. O mundo seria legal se desse para comprar uma namorada no Mercado Livre. O mundo seria legal se desse para comprar uma namorada no Mercado Livre. O mundo seria legal se desse para comprar uma namorada no Mercado Livre.